Já tô até vendo aqui já, mano Já tô até vendo Ó, Andresitos e Tierlist Ó, não Não casa não, tá ligado? Não casa, mas ó, Andresito E eu Tá vendo aí? Tá vendo aí? Tá ligado? Andresito aqui Esteja avisado Vamos sair no Morrer Você ainda Que nem o Windows sem o Popó, e eu sou o Popó, viu? Tá com preguiça? Eu digo logo Vai pedir comida, eu te entendo Mas, saiba que é uma tarefa difícil E você já Não, é muito difícil pedir comida É uma coisa mais difícil Calma, calma Calma, Leozinho, começar agora Calma Ei, boy, namora Realmente Realmente Não, os caras ficam comentando Não, o Leozinho deu um dia pra cá Virou o hater de todos os caras Que ele é inscrito Que ele reage Já sabe disso Quantas vezes a gente não abre o aplicativo E fica olhando E, cara, passa 10 minutos Passa 20 Passa meia O shit Por que Por que que tá mostrando o TikTok? Você tá falando de Aplicativo de pedir comida Ou você quer dizer que Ei, Andresito Eu faço isso? Não E você ainda não decidiu que vai comer Mano Oxi E quando você vê Já são 11h30 Oxi E da noite Tudo fechou E você vai ter que comer novamente Biscoito Maria Ei, Biscoito Maria é bom Esse vai ser o seu jantar Ei, mano Comer Maria é bom, mano Então, pra não acontecer isso Você vai ver esse videozinho aqui Deixa eu ver a galera já Cucificando ela aqui Mais uma vez Percebemos que o André Não sabe o que é churrasco André falando que Ninguém come churrasco A noite me quebrou Vou tentar fazer uns 15 minutos Inclusive, eu tô pensando Em levar a Moreno hoje Pra comer um churrasco Ia levar pra um programa diferente A gente sair A gente não quer só pra comer churrasco Tava pensando exatamente Levar hoje pra nós E comer um churrasquinho No máximo Eu vou dar nota Pra todas as comidas Já fiz isso Dei nota pras comidas brasileiras Só que eu quero dar nota Pras comidas delivery Porque tem coisa Que não chega boa Tem coisa que chega mais ou menos Tem coisa que vai te destruir Amanhã E você sabe disso Então, vamos começar aqui Vamos, vamos Algum clássico hambúrguer Vamos começar no hambúrguer O famoso lanche Ele já colocou ali Não pedível Ah, já tirou algumas coisas Vamos ver o que é Não pedível Um bobó Um arroz com linguiça Bolinho de chuva Bolo Brigadeiro Carne de soja É realmente Cerveja, chocolate Marrão, chá Carne de panela Água com gás Água com gás É pedível Água de coco Goiabada Garapa É garapa Não Empanado Fígado Fatia húngara Farofa Enroladinho Enroladinho é Doce de leite É realmente Coração de galinha Giló Quibi assado O quibi assado Você consegue pedir Maionese Mandioca frita Não é bom Mandioca frita É bom Filho Micozido Moranga recheada Nhoque Pamonha Panetone Paçoca 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 Não é tão caro Eu diria que tem um preço médio Aí um hambúrguer Hambúrguer é bom Hambúrguer é bom Hambúrguer é bom demais Búrguer Aqui em Santos Porra Vai pedir um hambúrguer Tá saindo uns 40 conto É caro É caro E tu ainda é caro Vou pedir o combo Mas eu sei que Ah, o combo Dois hambúrguer Batata E Ou é só um Acho que é só um hambúrguer, né Hambúrguer, batata e um refi Na maioria das cidades É mais barato que isso Vai gastar uma grana média Vai ficar satisfeito É gostoso Você vai Mano, você vai ficar muito feliz Com o hambúrguer Você vai comer ele Chega rápido geralmente Porque a hamburgueria Tá acostumado a mandar as coisas, né Tem bastante demanda e tal Só que existe A possibilidade de você passar mal Você sabe disso, mano Você sabe que amanhã Se você pedir hambúrguer hoje Existe a Acabou o vídeo, rapaziada Acabou o vídeo Acabou, não é não Porque Toda comida que você for comer Tem a possibilidade de passar mal Eu tô errado Não é não Oxi Não, se for pensar assim Toda comida do mundo Você tem a possibilidade de passar mal A chance de você cagar caldinho Principalmente Do que você pedir nesse hambúrguer Contando com isso, né Tipo Dois hambúrguers Com mais bacon Com mais maionese Sei lá o que Então, tipo Vou colocar Depende da hora Hambúrguer é bom Depende da hora Tem que ver se no outro dia Você vai precisar estar a postos Ou você pode ter um dia Sentado no trono Assim, pra quem é jovem Tem menos chance, tá Mas pra quem já é mais velho Aí saiba disso Eu acho que não dá pra pedir A todo momento Hambúrguer Sushi Mais um clássico Ah, não gosto de sushi não, mano Gosto de sushi não Eu comi só uma vez E não gostei Minha namorada já comeu doze Também não gostou Eu chuto que, mano Até as cidades menores do Brasil Cidades de 5 mil habitantes Já tem um restaurante japonês aberto Ah, meu Deus Tá passando desinformação Ó a desinformação aí, ó Eu vou pausar tanto não, mano Eu posso ficar pausando pra tacarrete não Que eu vou sair já já Barão A minha cidade tem 60 mil pessoas E não tem isso aí não Tem aí assim Ah, tem um restaurante que tem sushi Tem a lanchonete, o supermercado Que tem salgadinho E tem sushi Mas não tem um restaurante de sushi Antigamente tinha a cidade menor do interior Que não tinha Mas hoje em dia é super comum Todo mundo tem acesso a isso E, porra, é bom demais Só que o problema do sushi Você já sabe, né? Não é não É pelo menos o dobro do preço do hambúrguer O sushi é ruim Vai pedir sushi, vai pedir temaki Vai pagar aí coisa de pelo menos 60 reais aí Pra se alimentar bem Então, tipo, o dobro do hambúrguer Eu diria O sushi é ruim demais O sushi, ele não é agressivo Ele é peixe cru com arroz Mano, zero chance de fazer você cagar mal Uma comida até que relativamente leve Eu acho, pelo menos Só que, por ser caro Eu acho que eu vou colocar no depende da hora Tem que ser uma situação especial Mas porque tem a vera Pra ser bom Mas depende do preço, então Não é não? Não dá pra você ficar Bom, mas depende da hora Não, é muito gostoso É perfeito Pode comer qualquer hora que for Mas por causa do preço Eu vou botar aqui Depende daqui da hora Tá todo dia pedindo sushi Que tem a ver, mano É o pior, pior É o pior É o pior Pessoa pra fazer Eles Tá, se você for um maníaco Que vai gastar todo o seu dinheiro Daí é problema seu Mas também Eu acho que se pedir todo dia Imagina, todo dia comer sushi, velho Tu vai enjoar tanto disso Você nunca mais vai comer na vida Praticamente Feijoada Vários lugares entregam feijoada Feijoada é bom demais Mas deixa eu te contar uma coisa Você é insano Feijoada é bom demais Se você pede feijoada Primeiro A noite Qualquer dia da semana Pediu feijoada à noite Você tem que ser internado O pior é que a feijoada Ela é forte, tá ligado? E? Mas pra mim feijoada Pode botar a qualquer hora do dia Que eu vou macetar, mano Que ela é bom demais Pediu feijoada Fora de quarta-feira Sábado Quarta-feira eu até diria Que tipo, mano Vai com cuidado, tá? Depende do dia da semana Que pode estragar a sua semana Sábado E eu deixo o domingo Eu permito o domingo Mano, qualquer outro dia Se pedir uma feijoada terça-feira Você é louco Você tem problema mental Então, feijoada Eu vou colocar aqui É bom Geralmente chega muito boa Não tem como dar errado Na feijoada Mas depende da hora E vai cair como uma bomba Você é doficiente mental Se você come feijoada Durante a semana, rapaziada Tá ligado, né? Pizza Mais um clássico aqui Você pedir pizza Na hora do almoço Também você é insano Você, cara Vai ser preso, tá? Não faça isso Já tentou? Você já tentou pedir pizza Na hora do almoço? Não, porque a lanchonete Sábado e noite Moço Eu acho que nem é permitido Pela legislação brasileira A pizza também é bom Eu diria que ela é mais leve Que uma feijoada Mas na mesma categoria Do hambúrguer Assim, porra É queijo É massa Geralmente uma calabresa Extremamente apimentada Em cima Ou um frango com catupiry É gordura pura, né? Mas é bom, hein? O gosto é bom Querendo ou não Então vou deixar aqui Depende da hora Você não vai querer me pedir pizza No almoço Para, eu quero pedir pizza Toda É o quê? Sete horas da manhã Ó, Leozinho Uma pizza pra você Como na hora? Leozinho É de madrugada Traga a pizza O churrasco Eu diria que cai junto Com a feijoada aqui Nenhum maníaco Pede churrasco à noite, né? É perturbado O André é perturbado O André é perturbado O André é perturbado Como é que ninguém Não pede churrasco de noite Sendo que a maioria das festas Como churrasco de noite Na maioria do tempo Como churrasco de noite, mano Na maioria das vezes O churrasco é comido à noite Né? Tu não vai Numa churrascaria à noite Como é que não vai? Mano O André é doido Ele não sai de casa não, mano Tu tá ligado Que petiscaria Suave de noite, né? E lá é exatamente De comer essas coisas Já viu isso? Eu nunca vi alguém fazer isso Tipo, tá ligado? Caralho, André Aquelas churrascaria Que tu senta, paga um preço E come à vontade O quanto quiser Cara, como é que tu vai dormir depois? Cheio de carne assim Demora, pa Eu durmo com o zóio Oxe, oxe, me dê A carne ser digerida Eu queria, eu tava com vontade Eu tava assistindo um vídeo Do Corbuti ontem Que eu queria Fiquei com muita vontade De ir num lugar Que você paga um preço Tá ligado? E come à vontade É um rodízio do churrasco Então, o churrasco Só no almoço Geralmente vem com uma farofa Vem um arroz Não vem só o churrasco Só a carne, né? Vinagrete Porra, bom demais Na hora do almoço Mas isso aí pode rolar Qualquer dia da semana Ele é bem mais livre O vinagrete eu vou colocar junto Eu vou tirar ele daqui Porque ninguém pede Vinagrete sozinho Tem um delivery de vinagrete, mano? Ah, esse aqui Esse é o Prato feito Prato feito é bom demais É um PF É o rei do delivery Prato feito Não, esse não tem erro Esse não tem como errar, mano Eu vou transformar ele Na versão delivery Que é o famoso Marmitex Arroz, feijão Batata frita Talvez E uma proteína Sempre tem proteína Uma saladinha Que vem separado Pelo amor de Deus Não venha junto É talvez mesmo Porque senão E uma proteína Vai estragar o Feng Shui Da parada E um picadinho Um frango Um peixe Talvez Se você for um pouco mais chique Ou morar numa região Que tem bastante peixe, né? Porra, delícia Eu sei Um pênis Sei Tem cara de almoço? Tem Mas me escute Quando eu falo PF é bom demais Se dá pra você pedir A noite isso E ser feliz também, tá? Prato feito à noite Não é crime É difícil de encontrar Não tem tanto lugar Que serve à noite Mas você pede Ou pede dois Na hora do almoço E deixa um pra noite Tem que pensar, gente Tem que pensar Perfeito Pode mandar bala No prato feito Não tem erro Talvez ele não é Tão gostoso Ele não é Não vou dizer gostoso Ele é até mais gostoso Que um hambúrguer Que um sushi Mas ele não é tão diferente Não é tão especial Então, tipo Por ele ser banal A galera não dá O devido valor, né? Que ele realmente tem Então, a gente Deixa Eu vou deixar o prato feito aqui Top tier, mano Não tem erro Tá bom, tá bom Ele não faz você passar mal Tá bom, tá bom Ele é de boa Não tem como vir errado Inclusive tem salada aqui Alface e tomate Tipo, se tu vai no restaurante Pedir salada É uma coisa É uma coisa Aí eu acho que a pessoa é perturbada mesmo A pessoa ir no restaurante Ela comer salada Aí eu acho Psicopata Não, eu não sei que seja Uma saladinha diferente Tá ligado? Seja um purê de batata ali Uma batata, sei lá Assada Junto com a salada Aí é um Agora de salada Só pra comer as folhas E tomate Depender do restaurante Já é uma coisa perigosa Agora, você pedir em casa Uma salada Tem que ser num lugar Que você confiar É verdade, é delivery ainda, né? Eu vou deixar aqui Não tem chance de vir zoado Até porque a salada Ela depende um pouco da beleza E ela é muito a gosto também, tá ligado? Tipo, vai do tanto de sal Que você coloca Vai do tanto de vinar Que você gosta Vai das folhas Que você acha atraente E quando o motokino Atraente? Vem passando em lombada A salada vai misturando tudo O que era líquido Vira sólido O que era sólido Vira líquido E quando você vai ver Você tem uma amálgama De vegetais Que você não compreende mais O que que é Então, porra Fica meio zoado Esfirra Aqui tá junto com uma Junto com nada É uma esfirra fechada É isso que eu quis dizer Só que eu acho que A maioria dos lugares Entregam esfirra aberta, né? Tipo, Habibs Tem esse tipo de esfirra Esse aqui é o mais comum Inclusive, mano Cuidado com o Habibs Não peça, tá? Eu sei que é muito barato Habibs é bom Então, por isso que você Tem que ter um pouco de cautela Porque é muito barato É desconfiável de barato Porque é barato É barato Eu tô ficando doido Eu tô ficando doido, mano Eu tô ficando doido, mano Esfirra É, no geral Bem barato É mais barato que pizza Tá? Tipo assim Uma pizza inteira Tu vai... É pra achar ruim Porque é barato, rapaziada Não coma, não Não coma, não Tá ligado? É muito melhor você Pagar um neóis Muito mais caro Tá ligado? Do que você comer um neóis barato É não Coma barato, por favor Por favor, rapaziada Por favor, rapaziada Parem Por favor, rapaziada Muito gostosa Muito gostosa E o que é que eu faço? Já falei pra vocês, né? Que eu e minha namorada A gente tem Essa mania de estar experimentando Comidas de vários locais Assim, ó E simplesmente O nosso local favorito De comer É hambúrguer, tá ligado? E na hamburgueria Mais barata Não é na mais barata Porque tem hambúrguer De 5... De 8 reais Aqui por aqui A gente vai numa que Vende de 12 E pronto, pô Hambúrguer de 12 reais, rapaziada E hambúrguer é lindo E o molho dele de maonese É perfeito, filho Ah, eu não vou comer Porque é barato Porque eu vou Noutra hamburgueria Que cobra 30 35 conto no hambúrguer Que não vai ser tão legal Que eu não vou gostar tanto Vai ser zoado A esfirra tu gasta 30 conto Tranquilo, velho Vem tipo uma esfirra Excelente Boníssima Mano, eu vou pagar 30 reais no esfirra, André O André é rio, pô Não tem condição, não Tem condição, não A chuela menos pesada Que a pizza Até porque ela não tem Tanto queijo assim Dependendo do que você Pedir também, né Mas no geral Ela é mais carne Do que queijo, né Tem sabor frango Também tem vários Sabores de esfirra Ela é como se fosse Uma pizza tamanho Individual Você consegue controlar Muito mais quantas Você vai pedir É fácil de pedir pra galera Eu acho que não tem erro Pedir esfirra, hein, mano Pode mandar bala na esfirra Se tu tiver com fome agora Se for a de 50 reais, rapaziada Se for a de 10 reais Do BBs Você escorre de lá Porque não vale a pena não Porque é barato Eu acho que É um grande competidor É tão gostoso quanto a pizza Só que tem peculiaridades Que deixam ela mais fácil De ser utilizada Eu acabei de tirar A bolinha de queijo Dessa lista Porque eu vou colocar A coxinha junto E eu acho que Tá basicamente Na categoria Ei, coxinha é bom demais Tu é doido Pedir sal Tu é doido Coxinha é bom Salgadinho E mano Sinceramente Se você janta salgadinho Você tem que rever a sua vida Se for uma festa de alguém Aniversário e tal Ah, aniversário da tua mãe Pô, vou pedir um cento de salgado aqui Um cento de salgadinho Baratérrimo É gostoso, tá Não tiro a razão disso Só que um Você vai passar mal E dois É extremamente não saudável Tá comendo óleo puro, né Ainda mais porque Essas coxinhas Que vem mini coxinha Mini salgado Mano, elas tem isso aqui De frango, tá ligado Os caras colocam Com seringa dentro o frango O resto Tudo aquela maçaroca Que é gostosa demais Mas é uma maçaroca Então, bicho Eu vou deixar aqui Em homenagem a Pablo Vittar A categoria vai passar mal E a coxinha É meio que isso, tá Vai com cuidado Se não for aniversário de alguém Não peça Beirute Por que não, mano O cara Tu quer mandar No que eu vou comer, barulho Tu quer mandar No que eu vou comer Vou comprar Vou comprar cinco coxinhas Agora pra mim comer Só porque Fica disso aí Quem mora em cidade Não sei o que é Beirute, não Que tem bastante descendente Não sei o que é Beirute, não De árabe Que eu acho que é a maioria Das cidades grandes Ah, tá, mano Pode ter contato Com essa maravilha Do Oriente Médio Porra Beirute Ele é a evolução Do hambúrguer, talvez Evolução Evolução é muito forte, mano Eu diria Olha esse, mano Com uma cachoeira De batata frita Por que Ele além de vir Tá Esse aqui é zoado Que vem com queijo e presunto Às vezes vem Grande parte das vezes vem Não é zoado É ok Ter queijo e presunto Mas eu prefiro sem Ele vem Carne Geralmente é bife Ou kafta Também que é uma delícia Queijo Salada Obrigatoriamente O Beirute tem que vir com salada Se não for pra pedir uma salada Tu não pede Beirute E mais queijo E aí Se você corta Ele é grandão É um hambúrguer Que a massa é outra É um pão árabe, né Assim, né Você corta em quatro pedaços Serve pra galera Hoje em dia O que que tá tendo Hoje em dia Já faz uns dez anos Que tá tendo isso É Beirute fechado Que é como se fosse Uma shawarma, né O famoso taco árabe Taco não Burrito Burrito árabe Meu Deus Parece Essa aqui parece Que é um Bicho de com lixo dentro Que porra é essa Nossa Eu tô olhando isso É muito bom Na moral A gente tem aqui isso Acho que não colocaram não Mas eu vou deixar junto Com o Beirute Eu vou deixar o kebab Eu vou deixar a shawarma Shawarma é a mesma coisa Que kebab na real, né Nossa Mano Isso na moral É bem melhor que um hambúrguer Tem bem menos chance De fazer você ter piriri Do que um hambúrguer Então Eu vou colocar Top tier aqui Pode pedir sem medo Do restaurante Ela tá escolhendo só um negócio Aleatório, mano Geralmente o mesmo restaurante Que vende esfirra Vende Beirute Ou kebab Ou shawarma Batata frita Você não pede ela sozinha Ela é um acompanhamento Do hambúrguer Você pede ela sozinha sim Tem lugar que vende só batata Recheada Tem lugares que vende Pelo menos é que tem Então acho que eu vou tirar ela da lista Porque na minha cabeça Ela já vem com hambúrguer Vem com Beirute, né Tem coisas que vem com batata frita Mas você não vai jantar Batata frita Frango assado A gente tem alguma opção De frango frito Porque senão Eu vou deixar ele Como frango frito Hum, frango assado É bom, hein Até porque ninguém Pede frango assado Pede sim, mano Pede Se vende Se vende Se tá lá E é porque vende Ô meu Deus do céu Você vai até a padaria No domingo Comprar frango assado Que é só no dia E se não quiser E se quiser pedir, mano Você não simplesmente pede Hoje em dia Pede Hoje em dia deve ter Mas não é comum Você pede frango frito Como ele não tá aqui Eu vou deixar esse frango Como frito mesmo Tipo assim Você sabe Que você vai passar mal Com frango frito Até porque Cara Eu não sei Eu sou muito louco Por odiar frango frito Tipo Achar nojento mesmo Tipo do KFC Mano Esses frangos fritos de rede Juntos na cozinha KFC Mano Essa porra É literalmente Você pede um balde de frango frito Não vem tipo Ah um pouquinho de frango Um pouquinho de salada Meio a meio Porque vem muita gordura Nisso Eu já comi frango frito Eu achei que era O que é que eu assisti Mano Eu lembro Tem algum personagem Que amava frango frito Eu falei Mano Eu preciso experimentar isso Aí eu comprei Eu falei É tá bom Pãozinho pra você comer junto Não É frango frito Acabou velho Só vem isso Seco pra caceta Frito pra cacete Até porque esse negócio Se enruga De um jeito Que a fritura Parece que tem O dobro do peso De fritura De casquinha Do que de frango Né Nossa Eu acho isso horrível Eu já comi algumas vezes Inclusive já comi Sanduíche do KFC Com esse frango E bicho Não recomendo Não peçam Vou deixar que não vai passar mal Frango frito Não tem A minha namorada amou A gente pediu dois hambúrguer A gente pediu dois hambúrguer Que a carne dentro Era um frango frito Assim Era um Aí vê ela amou Assim Mas eu comi Eu não achei tão atrativo não Condição Bolinho de arroz Acho que ninguém pede Bolinho de arroz Mas é uma delícia Se você pedir Provavelmente ele vai chegar Meio molengão Assim Arroz carreteiro também tem Eu acho que são coisas Que você tem que comer na hora Não dá pra simplesmente Pedir bolinho de bacalhau Tem muita coisa ali Que não pede não Bolinho de bacalhado vai ter um gosto bom Mas a textura dele Não vai chegar tão boa Calabresa Eu duvido que tem Algum insano aí Que pede calabresa Talvez a gente vai colocar Mais coisa aqui no por favor Não né Mas como eu acho que não tem Ninguém Que pede tipo Ah porra Alô Vê uma porção de calabresa Aqui em casa Aí vai o motoqueiro Nada a ver né Eu acho que não Porque não tem nenhuma outra opção Acabou tudo no bar Tu vai pedir a calabresa Também acho Mano É gostoso Mas é gostoso tipo umas 3 Assim Aquela calabresa acebolada Come 3, 4 ali Porque porra Comer um prato disso É difícil Tu vai ter que beber água A noite inteira depois Empadão Eu nunca pedi empada Empadão é bom Empadão é bom Torta Torta eu já pedi E eu acho que é uma Empada de frango Só que grande Comida boa de pedir sim É bom Eu diria Ela é perfeita pro combate Aí do motoqueiro Ela vem certinha Geralmente Fica ali Com sua estrutura intacta É bom O recheio é bom Ele é fácil de comer Porra Eu acho que é gostoso Fazer comer porra A massa é boa Fazer comer porra O recheio é bom Ele é fácil de comer Porra Fazer comer porra Eu acho que é gostoso A massa é boa Empadão É isso Pode mandar bala no empadão Pede aí que é sucesso Arroz carreteiro Eu diria até Comida mineira no geral Feijão tropeiro É mineiro isso? Sei lá Esses restaurantes que tem arroz carreteiro Sempre tem o feijão tropeiro junto Tem torresmo Tem coisas extremamente pesadas Não sei o que é Tinha uma época que eu pedia isso Bastante de almoço até Lá em São Paulo Tinha sabores de Minas Qualquer porra assim E via um caixotão Lotado disso Pra comer no almoço No jantar Na mesma caixa Isso era excelente Era bom Não dá pra pedir à noite Se bem que eu comia à noite Geralmente não passava mal Vem tipo linguiça Vem arroz Tá bom Vem ovo Bacon Vem um monte de coisa misturado Nunca veio zoado Mas é Eu acho que depende da hora Assim Vai com cuidado É pesado Cachorro quente Eu não Porra Eu tenho uma confissão para fazer Eu não gosto de cachorro quente Sei lá Tipo O pão do cachorro quente Que a galera usa É seco pra caceta É o pior que o pão É sempre um desse daí mesmo Não tem como esse pão ser bom Tu olha pra ele É o pão salvado Tu já sente a secura na língua É horrível Eu prefiro cachorro quente Com um pão francês Eu também prefiro É bom mesmo Nossa Mil vezes melhor velho Realmente Na moral Daí você coloca duas salsichas Porque esse aqui ele é feito Pra caber uma salsicha Mó migué do cacete Olha isso Olha como é seco esse pão Uma salsicha O que você sente o gosto mais É do ingrediente que tem mais Que no caso é o pão Geralmente Então você morde lá o cachorro quente Vem esse pão merda A salsicha é gostosa Gosto bastante Pão merda Mas se for uma salsicha Um cachorro quente De pão francês Daí beleza Até tópolis Mas cara Eu acho que tem chance de vir zoado Ainda mais porque Ele vai vir embalangando O cachorro quente Vai cair batata palha Pra um lado Vai se lambuzar inteiro De ketchup Porra Não tem como chegar bom Na tua casa O cachorro quente Vai Lasanha Acho que eu nunca vi Ninguém pedir lasanha Lasanha é bom Um lasanha tão bom Pior que eu nunca vi Ninguém pedir lasanha também Um almoço de domingo Eu vi o Kleber O Kleber pediu né O Kleber Não foi o manicômio Lasanha é um bagulho grande Pra várias pessoas Eu acho que vou até tirar Porque não faz muito sentido Macarrão faz sentido Eu não sei se Macarrão é bom Eu particularmente Nunca pedi macarrão Na minha vida Assim pelo menos Pra comer sozinho Numa sexta-feira à noite Por exemplo Tá ligado Ah vou pedir o que? Um macarrão Parece mais uma coisa Que sei lá velho Tipo Pede pra um almoço Da família mesmo Pra quatro pessoas Mas eu sei que a galera Pede macarrão Tem vários restaurantes Italianos e tal Geralmente é barato Mas nem sempre é bom Cara é difícil Achar um macarrão Nada boa no Brasil Aqui sendo Italiano chato Pra caralho Aqui Não meu Porque meu avó Era italiano A gente que sabe Como é um macarrão bom Mas não Só que sendo bem chato mesmo Tipo Porra sei lá Macarrão de restaurante Geralmente Aquele bolonhesa Com molho de tomate De caixinha Zoado Ali Porque fica generalizando Tudo que ele fala Ódio tem também Que vem aqueles alhos queimados Tudo Porra Ninguém tem carinho Com macarrão Tá ligado Dificilmente tu pede Um macarrão bom Feito com a massa Na hora Tá ligado Os caras pegam Um barila Você tá louco velho Taca o barila aí Na panela Deixa e depois Taca o molho pomarola Em cima Fica aquela maravilha Macarrão com molho vermelho Não pode nem dizer Que é molho de tomate Porque literalmente Esse molho Ele não é feito de tomate É feito de vermelho É isso Nossa velho Prato triste Na moral Ah velho Não pede macarrão Tu não vai passar mal Mas tipo assim Tu podia ter gastado bem melhor Esses 30 reais Pede um hambúrguer É bom Dá pra fazer Mas é só comprar as coisas E fazer Pede uma esfirra Não vai no macarrão Nem fudendo Macarrão Eu amo macarrão Na moral Mas é só fazer Macarrãozinho Você compra dois pacotes Não dá 5 reais E pega um molho de tomate bom Tá ligado Tu não vai gastar 20 conto E pronto Tá ligado Ó a comida Tu já fez já E se quiser Você pode fazer Pegar um creme de leite E botar algumas verdurinhas ali Pra ficar Dá pra dar um gostinho Tá ligado Pronto Tu não vai gastar 20 conto Vai ter um lanche Muito gostoso E não pagou quase nada Pô Bem baratinho Tá ligado Se assim Se você for Ah eu quero um molho de tomate E mais Mais caro Você pode pegar Tá ligado Aqueles mais baratinhos Eles podem fazer Mal Pode Mas tipo Se você escolher Só aqueles que Você olha lá Tá ligado Ingredientes Só tomate Pronto É só tomate ali Você pega dois daquilo ali Vem quando Tem de 1,50 Você compra dois 3 real 3 real Já deu 3 real Pega dois macarrão Cada um sabe 2 real 4 Não deu 10 real Pronto Olha o janta Janta pra tu Pra tua mãe Pra teu filho 10 real Serve 3 pessoas Panqueca também Não sou grande fã Sei que é uma comida Que muita gente pede Eu particularmente Nunca pedi panqueca Eu não sei como é Que ela chega em casa Eu acho que ela chega Bem direitinha Porque ela tem cara Que cabe certinho Nos potinhos assim E daí quando chega em casa Vem tipo 3, 4 panquequinhas Sem sair do lugar Bonitinha pra você comer Naquele potinho de alumínio Eu acho que pode ser uma boa Eu não vou falar Que pode pedir que vem bom Porque eu não tenho certeza Mas eu acho que pode ser uma boa Fica aqui em cima Panquequinha é bom Mas também não é caro Panqueca Recheado aí Não é mais gostoso Do que o hambúrguer Todo mundo sabe disso Mas é uma possibilidade Sanduíche de salame Não Isso aqui tu não pede Tu vai na padaria Compra e faz o seu Pastel Também tem gente Que pede pastel Eu já cheguei a pedir pastel Algumas vezes Não foram momentos Que eu me orgulho muito Na minha vida Mas já cheguei a pedir pastel Se você conhece o lugar Que vai preparar esse pastel Vai na fé Porque você sabe Que o pastel não vai vir oleoso Mas o pastel é uma comida Que muita gente consegue É arriscado É arriscado Chega aquele pastel oleoso Giz de cera Que que é isso mano Pastel pingando Óleo É isso aqui velho Não Pingando chorubo E daí ele vem naquele saco De pastel clássico né E quando chega na tua casa Aquele saco tá transparente De tanto óleo Que pingou Todo mundo já viu essa cena Então tem que tomar cuidado Com o pastel Mas não é ruim não velho Então tem que ser visualado Não é ruim não Omelete Botou um bom Mas depende da hora Eu acho que ele é um ingrediente Que vem no prato feito Você não pede só o omelete Sozinho Eu só pedi um omelete A pessoa tem que ser muito psicopa É só pegar o ovo e fazer mano Então vou tacar ele pra cá Rosbife também é um ingrediente Poderia ser um sanduíche de rosbife Hum delícia Ah eu vou deixar um sanduíche de rosbife aqui Porque é muito gostoso Eu adoro Eu nunca pedi Mas já Hum não sei nem o que é Comi várias vezes Ah tá tá Rosbife É sobre pedir Então vou deixar ele aqui Mano é muito bom Salada de pepino Ninguém é louco de pedir isso Só no restaurante japonês Não A pessoa tem que ser louco mesmo O que é isso aqui Opa Paraguai Alguém sabe o que é isso Não Porque parece muito Uma empada Daquelas Uma torta mesmo né Um quadradão de empada Torta de frango Essas coisas Sopa Paraguai Sopa Paraguai É um salgado então Ah Nossa nunca vi isso na vida Oxi Vendo agora Quatro colheres de sopa Sem sal Uma cibola pequena Duas xícaras de leite Uma de fubá Tá Quando eu tava achando Que era uma torta Parecia muito mais gostoso Parece um bolo né Isso aqui parece um suflê Parece um negócio que É uma massa macia Não é uma massa de torta Nossa Torta de frango Oh maravilha Mano isso é muito bom Pelo amor de Deus Torta de frango também Já coloquei lá Não tem erro Tá junto com a empada né Agora essa sopa paraguaia Porra eu vou tirar da lista Porque eu não tenho opinião Sobre isso Mas não me parece Muito apetitoso não viu Essa textura dela Fofinha Sei lá Estrogonofe É um possível almoço Diria que é um possível Prato feito Cara Vem bife ou frango Com um molhinho gostoso Arroz Batata palha Das comidas Não é tão pesado Tá porra Um estrogonofe Não é mais pesado Que uma feijoada Por exemplo É gostoso Não é caro Colocaria aqui No pode pedir Que vai dar bom Pode pedir a qualquer hora Estrogonofe Que não tem erro Mas é melhor fazer Eu nunca vi É muito melhor fazer também Mano Sabe o quanto é Eu tava aqui Sabe por que teve esse cortezinho Porque eu fiquei assistindo Tanto negócio de comida aí Que eu falei Vou levar minha nega Num restaurante Pra nós comer Eu tava procurando As comidas Aqui no restaurante Aí tinha tapioca A tapioca tava Oito real Oito real uma tapioca Eu como tapioca Todo dia aqui em casa Que eu faço Ontem eu comi tapioca Ontem eu fiz tapioca Pra ela comer Eu e ela Tapioca com queijo coalho Sabe quanto é um Um pedaço de queijo coalho aqui De R$12 Grandão assim Parece um tabeta de crack Sabe quanto é a tapioca R$6,50 Ah vou fazer uma tapioca Uma tapioca Uma unidade de tapioca Um pedaço de queijo coalho Pra eu pagar R$8 Sendo que é o preço Da massa da tapioca Ainda dá pra comprar Ainda inteira metade do que Não inteira metade do que Vai inteira um pouquinho do queijo De tapioca De tapioca em casa Mas eu suponho Por ela parecer Um taco Ou um hambúrguer Alguma coisa assim Que ela possa ser uma comida Boa de ser pedida Boa de ser entregada Porque ela Não se destrói tanto no caminho Não é tão gostoso É gostoso pra caralho Tu tá avisando? É caro Você vai ter que pedir Várias tapiocas Pra saciar sua vontade Não Duas tapioca Você se enche E aí? Pô Duas tapioca Você enche A tapioca Ela é pequenininha Essa é pronta Eu como essa tapioca Todo dia aí É isso aí Eu peço Duzentas gramas De tapioca Aí vai dar Umas três tapioquinhas Pra mim Tá ligado? Mas é porque Eu tô em fase Ganho de peso Fica forte, né? Aí Eu faço Duzentas gramas De tapioca Queijo E presunto A tapioca Comparada com o garfo Ela é minúscula No prato Tem três aqui Eu acho que eu precisaria De uma seis dessa Não, não Você consegue encher Com três Você consegue encher Me satisfazer Pelo menos Então Ainda mais que ela é fininha E tal Eu não falaria que é uma boa Eu acho que não é um bom Custo-benefício, não Não, custo-benefício Se comprar não é mesmo, não É melhor fazer Vou deixar ela no Tem chance de vir zoado Tem chance de chegar Menos comida do que você esperava E aí você vai se culpar Pro resto da vida Mas esse vídeo vai ficando por aqui Eu espero que você tenha decidido Já o que você vai pedir E até mais Eu decidi que eu vou fazer Eu vou procurar um prato legal Que eu sempre quis comer E vou fazer Tchau Tchau, André Tchau, E aí Tchau, E aí Tchau, E aí